Antes de partir para encarar dois jogos em dez dias no Acre, o time do Águia suou em campo. Tudo para tentar correr atrás do prejuízo. E o prejuízo não é pequeno. Após a derrota para a Tuna, o time marabaense caiu para a terceira posição no Grupo A e viu seus adversários se aproximarem. Outro fator preocupante é que dos quatro jogos que ainda faltam, o Águia só fará um em casa. Mas, por outro lado, esse período longe da torcida pode servir para unir o grupo para essas duas verdadeiras batalhas que virão pela frente, contra São Francisco e o Maitá, como avalia o treinador do time. Com certeza, é um período importante, onde todo mundo está concentrado só no objetivo, que é trazer esses seis pontos, mas nós sabemos que vamos ter que lutar demais. Vai ser muito difícil, por sinal, mas nós vamos estar concentrados, vamos estar juntos, vamos estar em busca disso, que é o grande passo que nós precisamos para dar nessa classificação. E esperamos já iniciar, claro, no jogo de domingo, para a gente ter uma semana tranquila, de muito trabalho, já visando o Maitá. E além de suar a camisa no coletivo, os jogadores também aproveitaram o momento para fazer uma autoanálise. Inclusive, para alguns atletas, a derrota diante da Tuna, por mais dura que tenha sido, também pode ter o seu lado positivo. Às vezes é até bom uma derrota dessa, para a gente cair na realidade, como é que é a competição, saber jogar essa competição. Então, a gente vai procurar fazer uma boa viagem, chegar bem lá, ficar esses dias lá que tem para a gente descansar, para a gente refletir bastante o que a gente quer na competição, porque esses dois jogos vão dizer muito o que a gente vai querer. Então, procurar descansar, se concentrar, e procurar fazer um grande jogo lá no sábado, e ficar a semana também lá, porque a gente sabe que são viagens cansativas. Ainda bem que a gente vai ficar lá, para a gente procurar fazer dois grandes jogos e voltar para cá em casa, decidir a nossa classificação. Pois é, para isso, o Águia precisa de muita conversa, muito treino, reflexão, cabeça no lugar e pé na forma.